Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alergo em sua luz Eu vi a sua cruz, ela estava vazia Dissipando as trevas como o raiar do dia Sol da justiça surgindo em meio à escuridão Me fiz chorando de joelhos pedindo perdão A nascente do amor, num oceano de ódio A humildade onde todos só querem um ódio O contrário de tudo que existe aqui O amor mais puro e lindo que um dia eu já vi Graça que ilumina até o mais obscuro Perdão forte o bastante pra derrubar os muros Pureza que constrange todos os meus pecados Os que me puseram pendurados na cruz ao seu lado Eu vi a morte com saudade e a chama Cava meus sonhos com um fio sem revanche A todo custo ela tentou me parar A todo custo ela tentou me parar Se eu vi a morte com saudade e a chama Até que alguém que eu declarou a revanche A ti me entrega e ninguém vai me parar A ti me entrega e ninguém vai me parar A cruz é vida e pra mim os seus braços abertos A morte que traz vida me chamando pra perto Uma troca injusta mais respaldada na graça Minha vida suja e a sua vida imaculada Pelo que eu errei, eu tinha que pagar Mas ele não, sua culpa foi só me amar Mudou minha morte pra que eu pudesse viver Com uma só condição eu precisava crer Ele nos ensinou a si mesmo e tudo que ele é Morreu em obediência, ressuscitou em fé Remindo o mundo inteiro com sofrimento e dor O santo verdadeiro que se fez e acabou São três cruzes, mas algo aqui tá errado Nós merecemos mais bem e nem um susto de pecado Diante disso já não tinha outro pedido Remedi-me como entrares do paraíso Se eu vi a morte com saudade e a chance Cava meus sonhos com um fio sem revanche A todo custo ela tentou me parar A todo custo ela tentou me parar Se eu vi a morte com saudade e a chance Até que eu creio que eu procuro a revanche A ti me entregue e ninguém vai me parar A ti me entregue e ninguém vai me parar Às vezes sinto que te vi de longe Às vezes sinto que estava ao seu lado Seja de onde estivesse, sei que era eu Eu deveria ter sido crucificado Às vezes sinto que te vi de longe Às vezes sinto que estava ao seu lado Seja de onde estivesse, sei que era eu Quem deveria ter sido crucificado Quero que eu estivesse, sei que era eu Eu sou que era eu E muita coisa que estava a seguir Para que eu pegue e ninguém vai me dar E aí